Olá, São Paulo é responsável por metade da produção científica nacional. Os paulistas contam agora com uma lei que cria a Semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento nos moldes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que acontece desde 2004. O período será celebrado na terceira semana de outubro. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. Ana Vitória Monteiro, da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. Ela também faz parte do Instituto de Economia Agrícola. Rosmarie Zenha, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Oswaldo Sanches Júnior, do Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia. E o deputado Carlos Néder, do PT, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Agora é Lei. Ana Vitória, vamos começar com um número que eu gostaria de repercutir. O Brasil ocupa a posição número 70 no ranking mundial de inovação. Esse número é ruim, esse número é bom. E se não é bom, quais são os motivos para essa posição tão baixa? Esse número poderia ser melhor, mas eu acho meio complicado você ficar comparando e fazendo esses rankings. O que você precisaria ter é uma política séria, onde nós pudéssemos alavancar com o que nós temos em termos de instituições de pesquisa e de ensino, que faz ensino, pesquisa e extensão. E, a partir disso, a gente ganhar dentro da nossa, da apropriação da população, do desejo de se inserir no sistema de pesquisa e inovação. Ou seja, o que nós precisamos é ter um sistema que insira a população no entendimento da importância da ciência, da tecnologia e da inovação. E uma visão de que ciência, tecnologia e inovação não é uma coisa que afeta apenas as empresas, mas afeta a sociedade como um todo. Então, esse posicionamento, esse ponto de vista é fundamental para a gente pensar. Então, ranking não é fundamental logo de cara, ou seja, você tem que pensar nisso e depois você vai pensar em ranking. Rosemary, você compartilha da opinião da Ana Vitória, o ranking não é fundamental, não é o número que tem que ser analisado inicialmente? Olha, eu acho que o ranking não é fundamental, porque à medida que o tempo passa, inclusive, os indicadores dos rankings vão mudando. Mas, ele é fundamental sim, porque o Brasil ocupar a posição 70 é uma coisa complicada. O que significa isso? Inovação nada mais é do que você transferir os conhecimentos científicos para o setor produtivo, para a sociedade, melhorando produtos, melhorando processos, otimizando políticas públicas. E você estar no número 70 significa que talvez, ou com certeza, nós não estamos transferindo esses conhecimentos científicos da maneira mais adequada. Nem no sentido de aumentar a produtividade do parque produtivo do nosso estado e do nosso país, nem também no sentido de estarmos melhorando a qualidade de vida da nossa população. Então, eu acho que o ranking não é a única referência, eu concordo com a Ana, não é a única referência que a gente deve ter, mas estar no número 70 não é um sinal muito legal, muito agradável para nós aqui do estado de São Paulo. É um indicador ruim, de fato, é um indicador ruim, mas o que eu quis dizer é que nós temos muito a avançar e que a gente tem que focar nessa necessidade de avanço. Eu acho que é algo um pouco além, foco nessa necessidade. Sanches, e a sua avaliação em relação a esse número? Eu acho que em tecnologia tem uma máxima que a gente costuma adotar, que é assim, você não melhora o que você não mede. Você tem que medir para poder realizar uma política pública, para poder estabelecer onde é que você aperta, onde é que você afrouxa. Como gestor, eu acho que é necessário sim fazer a medição de impactos, rankings, eu acho que é uma possibilidade, mas do ponto de vista da ação das instituições de pesquisa, eu acho que o ideal seria medir o impacto direto das atividades de P&D, inovação na sociedade, o que não é fácil. Não é fácil, por isso que é muito mais interessante, mais prático você realizar um ranking lá em termos de produção de artigos, produção de patentes, participação ou locação de homens-hora em determinadas atividades, porque isso é muito fácil você alocar, você medir e comparar e ranquear. Mas eu não sei, esse é um ranking 70 em quantos? É, não temos esses... No mundo. No mundo, né? Eu abro, não somos um número em outro. Então, 70 em 100 é uma coisa, 70 em mil é outra, né? Por isso que a gente precisa ver direito, mas é por isso que o ranqueamento é ruim se você não fala o todo, o contexto dele. Mas acredito que ranqueamento é, sim, uma forma de você pelo menos fazer uma primeira abordagem, identificar problemas, identificar acertos também, né? Eu acredito que isso pode ser útil, sim, tem sua utilidade. Deputado Carlos Neto, como destacou o Sanches, é preciso conhecer o problema, entender o problema para poder atacá-lo. E a sua lei vai justamente nesse sentido. O senhor observou essa deficiência, este problema para poder elaborar a sua política pública. Bom, Mauro, primeiro eu quero elogiar a iniciativa da TV Assembleia de estar pautando esse debate e mostrando que aqui se produzem leis que interessam à população como um todo e não apenas aos pesquisadores, aos técnicos, ao pessoal que está na universidade. Mas desse tipo de projeto e desse debate é que decorrem iniciativas outras que podem incrementar o setor produtivo e melhorar a qualidade das políticas públicas. Foi importante trazer aqui a experiência da PQC, que é a Associação dos Pesquisadores Científicos, que atua sobretudo na esfera pública. O SintiPq, que é o sindicato dos trabalhadores e que dialoga muito com o setor privado. E a representação lá do IPT, com a pessoa da Rosemary, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é um dos institutos vinculados ao governo do estado de São Paulo. Veja que já na introdução você nos alerta para que a legislação federal é de 2004. E dois anos depois nós já estávamos apresentando aqui na Assembleia este projeto de lei, dialogando com uma nova tendência nacional. Infelizmente foram necessários quase 11 anos para que este projeto se viabilizasse na forma de uma lei. Mas ainda hoje o tema é atual. Nós temos aqui, a partir desse diagnóstico, uma compreensão de que o Brasil e também o estado de São Paulo, em que pese a sua importância, estão aquém do que poderiam fazer do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, na área de ciência, na área de inovação. E nós precisamos encaixar tudo isso numa proposta mais ampla, que diz respeito ao desenvolvimento do estado de São Paulo. Daí porque a proposta da semana é que ela trate da área da ciência, da tecnologia, da inovação e do desenvolvimento. E vai dialogar muito com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, cujo titular hoje é o vice-governador e o secretário Márcio França. Por quê? Porque para fazermos com que esta semana cumpra as suas finalidades, nós precisamos de uma participação também do Poder Executivo e não apenas do Parlamento ou da sociedade civil. Nós temos, deputado, o marco legal da inovação, que é uma lei federal, e isso exige a atualização das leis estaduais em relação à própria lei federal. Essa lei é o primeiro passo para isso? Havia, antes de uma recente lei federal aprovada, um marco legal de ciência, tecnologia e inovação. E ele sofreu alterações com uma nova lei federal e esta lei recoloca o debate sobre a relação público-privado, sobre a relação que deve ser estabelecida entre as empresas públicas, os centros de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e o setor produtivo. Há uma discussão sobre o papel dos pesquisadores, do pessoal de apoio técnico, do pessoal de apoio administrativo, do ponto de vista da organização do seu processo de trabalho, das suas carreiras, da sua remuneração, do uso que se fará do resultado dessas pesquisas. Mas também há um outro lado que precisa ser enxergado, que é uma nova mentalidade sobre o papel das chamadas fundações de apoio, que são as fundações privadas e direito privado. E é uma alternativa de gestão bastante controversa. Nós vamos ver, por exemplo, que a Universidade de São Paulo hoje tem mais de 30 fundações de apoio. A Unicamp trabalha com basicamente duas fundações de apoio. E com esta nova legislação aprovada em Brasília, haverá um incentivo ao surgimento de novas fundações de apoio. E a pergunta é, sob orientação de quem? Sobre o comando do poder público e fiscalizadas por quem? Há um entendimento por parte do Ministério Público que a curadoria de fundações cuida exclusivamente das fundações privadas, de direito privado. Então, elas se encaixariam nesse perfil. Entretanto, nós temos as fundações públicas que não há quem se responsabilize por elas. Então, é um debate muito importante que tem a ver com qual é a proposta de desenvolvimento do Estado de São Paulo para que ele volte a ser a locomotiva ou uma das locomotivas do país. Rosmarie, você vê políticas de sucesso no campo do desenvolvimento científico e da inovação no Estado de São Paulo? Sem dúvida. O Estado de São Paulo responde, Mauro, pelo principal sistema de ciência, tecnologia e inovação da América Latina. É aqui que territorialmente se concentram as melhores universidades estaduais. Aqui está a USP, a UNESP, a UNICAMP e 19 institutos públicos de pesquisa, que vão do IPEM ao Butantan, ao IPT, ao Instituto Biológico, Botânico, Pasteur, de Pesca e tantos outros que a gente poderia citar. Agora, eu acho que todo esse conhecimento gerado, Mauro, ele tem contribuído, sem sombra de dúvida, ao longo da história, para o desenvolvimento econômico de São Paulo. Isso, vamos lembrar até um pouquinho a Revolução Constitucionalista de 1932, independente de ideologicamente sermos a favor ou contra, mas, nessa época, o sistema de ciência e tecnologia de São Paulo contribuiu muito. As ligas que foram utilizadas nos capacetes dos resistentes paulistas foram fundidas na Guaicurus com o auxílio do IPT. As balas foram feitas, na época, com o apoio do IPT. Vacinas foram desenvolvidas. Só que o que eu acho que acontece hoje, Mauro, é que a sociedade civil e os parlamentares e os políticos em geral muito pouca importância dão à ciência, tecnologia e inovação. Geralmente, recentemente, eu vi até uma colocação feita pelo presidente da FINEP, que, inclusive, é correta. Estão relegando a ciência, tecnologia e inovação à vala comum. Hoje, se você for ver, os investimentos têm diminuído bastante, em nível federal e em nível estadual. E, na medida em que a sociedade civil e os próprios parlamentares não se conscientizam de que ciência e tecnologia é fator de soberania nacional e é o que propulsiona o desenvolvimento de um país, você acaba ficando numa situação bem delicada. Daí o porquê da importância desse projeto de lei do deputado Néder. A semana nada mais é, Mauro, do que um instrumento para nós popularizarmos, socializarmos, democratizarmos o conhecimento científico e tecnológico para que nós tenhamos, na sociedade civil, um grande aliado na defesa da ciência e tecnologia. Ninguém defende o que não conhece. E eu acho que nós, pesquisadores, temos também o desafio de poder levar a sociedade de uma maneira mais lúdica, mais fácil, mais tranquila, esses conhecimentos que são desenvolvidos. Quando se funde o Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério das Comunicações, esse é um sinal de que o olhar para a inovação não está no foco? Com certeza, com certeza. Está se diluindo, né? Está se diluindo. Com certeza. O Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação em qualquer país do mundo é entendido como fator de soberania, o investimento estatal é enorme, basta ver os Estados Unidos com a DARP, com o Instituto de Saúde, com os ministérios que trabalham com isso. Então, não tem, eu particularmente, falo em meu nome pessoal, achei essa fusão extremamente ruim, né? Tirando a autonomia e a força que um ministério como esse teria se entendido de uma forma singular. Sua avaliação nesse sentido, Sancho, sobre a falta de um olhar mais focado para a tecnologia, para a inovação no país. Então, eu vejo assim, que a proposta do deputado, ela vai no sentido de permitir a construção de uma pauta para se revelar, ou para pelo menos, assim, para que haja um reconhecimento, dentre os principais atores na área de ciência, de inovação, sobre a importância, sobre a articulação das várias instituições em prol das leis que oferecem caminhos para a inovação. Então, eu acho que a Semana da Inovação vai permitir uma grande oportunidade para os principais envolvidos aí nas ações de inovação, né? Para que a gente possa identificar caminhos de enfrentamento das dificuldades, seja do ponto de vista de infraestrutura, seja do ponto de vista do conhecimento propriamente dito, né? E a questão da ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento está muito, são temas em mãos, né? Muito ligados. No Brasil, tem sido um pouco desprestigiado à medida em que a produção, o setor produtivo, ele investe ele mesmo muito pouco, né? O setor público investe mais até do que o setor produtivo na ciência, na tecnologia e na inovação, né? Então, a gente precisa encontrar caminhos para que haja um alinhamento entre essas forças, né? E acho que com isso a gente conseguiria pautar novos temas, a gente conseguiria identificar gargalos tecnológicos dos quais o Brasil pagaria muito caro para comprar ou para importar, a gente poderia desenvolver aqui mesmo. Eu acho que falta muito, assim, esse reconhecimento estratégico das oportunidades, né? Para investimento e inovação, a lei paulista que está vindo aí, ela é um passo nessa direção, existem acertos necessários, mas acredito que ela permite esse diálogo entre os vários setores, setor produtivo, setor de pesquisa pública também, né? Na identificação de gargalos, na identificação de oportunidades, né? Seja para o grande mercado consumidor, que seja a população em geral, né? Inovações que vão, por exemplo, em vacina, impactam diretamente a população toda, né? Mas inovações que, por exemplo, são novos meios de produção vão melhorar a economia, vão melhorar o PIB do Estado, então você não percebe diretamente. Então a gente precisa dialogar sobre o que é estratégico, né? Não dispersar recursos em ações ou, vamos dizer assim, iniciativas que vão estar mal localizadas estrategicamente diante das necessidades do Estado, né? Eu acho que a gente tem sim que se organizar, eu acho que a Semana de Inovação é uma oportunidade para isso. Ana Vitória, é muito se diz que um dos problemas do Brasil no campo da inovação é um distanciamento que existe entre a pesquisa, entre a universidade e o setor produtivo. Como é que se diminui essa distância? O marco legal da inovação vai permitir isso? Porque desburocratiza, dispensa aí uma série de situações, licitações em alguns casos? Bem, eu particularmente acredito que existe todo um discurso em cima dessa alteração do barco legal, mas que, como o próprio Sanches disse, ou seja, existem alguns conflitos, às vezes, por exemplo, em termos do que é realmente de interesse da população, o que é o interesse da população, da sociedade como um todo, e existe a necessidade do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento das empresas, das indústrias, e você tem também uma questão que eu acho que é mais importante abordar agora, nesse momento, é quando você pensa na lei, você pensa na questão da territorialização dessa questão, ou seja, você pensa no Estado de São Paulo com este projeto. Eu acho que isso é uma... você me desculpe abordar isso, mas é o que, conforme foram falando, eu achei que era uma coisa que a gente precisa focar, que no Estado de São Paulo, ou seja, a questão do território paulista, ou seja, como que a legislação vai afetar o conhecimento como um todo, ou seja, os grandes centros, as grandes empresas e o território também do Estado, ou seja, você tem aqui o território paulista, você tem as grandes cidades no Estado, com centros de excelência e conhecimento, que não estão só aqui no eixo São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, ou seja, você tem... então, como que é importante a gente pensar o quanto essas alterações afetam e o quanto essas alterações podem alterar ou não propiciar um desenvolvimento também em aspectos regionais e interiorizar esse desenvolvimento. Eu acho que isso é uma questão bastante importante. Por exemplo, quando a gente pensa nessa semana estadual de ciência e tecnologia, uma coisa que me vem é a questão da distribuição territorial que você tem das instituições de pesquisa, em termos de universidades, ou seja, você pensa na Unesp, que você tem no Estado inteiro, você pensa nas FATECs, nas ETECs, nas indústrias e nas empresas que trabalham com desenvolvimento, também no interior do Estado de São Paulo. Eu acho que essa é uma questão importante. O Mauro, eu queria... Sim? Não sei se é possível. Há várias iniciativas do nosso mandato que caminham nessa perspectiva de pensarmos, de modo descentralizado, o desenvolvimento do Estado e analisando também a vocação econômica de cada uma das regiões administrativas, porque é uma bobagem imaginar que os 645 municípios do Estado têm características comuns. Há diferentes potenciais, forças produtivas e isso se traduz na vocação econômica, quando a gente pensa o que pode se esperar para cada um dos municípios ou regiões, analisando daqui a 20 ou 30 anos. Então, eu aprovei na Comissão de Assuntos Municipais e Metropolitanos a realização de audiências públicas, como nós fizemos em River Sul e vamos fazer agora no Pontal do Paranapanema, chamando prefeitos, câmaras municipais, lideranças sociais, seja no movimento popular, sindical, forças produtivas para discutir para onde caminha esta região, como é que ela pode se desenvolver, como melhorar os seus indicadores de qualidade de vida, diminuir a desigualdade social. E essa situação é diferenciada para uma ou para a outra. É claro que quando você organiza uma reunião desse tipo, há uma expectativa de que o poder público compareça e informe qual é o diagnóstico que ele tem, qual é o planejamento que ele fez para aquela região, quais são as ações que estão programadas articulando diferentes órgãos públicos, pensando o desenvolvimento da região. Então, a ideia desta semana é de trazermos também para o ambiente do poder legislativo, de onde emanam muitas dessas leis, o poder público, também o poder executivo, mas outras instâncias de poder, trazer as universidades, os estudiosos, aqueles que formularam propostas de desenvolvimento regional sustentável, para saber se as políticas que estão sendo propostas a partir do Parlamento Estadual estão de acordo com a expectativa e as necessidades da população. Então, como você perguntou, esta semana, uma vez aprovada e agora começa a vigorar em toda a terceira semana do mês de outubro, a cada ano, ela precisa trazer o debate nacional para a realidade do Estado de São Paulo e depois chegar na realidade das regiões administrativas do Estado. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei, falando da lei de autoria do deputado Carlos Néder, do PT, que institui em São Paulo a Semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento a ser celebrado na terceira semana de outubro. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei, falando da lei de autoria do deputado Carlos Néder, do PT, que institui a Semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento. Deputado Néder, o senhor destacou no final do bloco anterior essa necessidade de trazer a discussão nacional para dentro do Estado e do Estado para as suas regiões administrativas, cada uma com a sua devida vocação. O que o senhor espera da lei paulista de inovação, que tem que vir do Palácio dos Bandeirantes para cá, com esse olhar sobre as regiões administrativas e cada uma das suas vocações? Há dois movimentos em curso por iniciativa do Poder Executivo. Inicialmente foi constituído um grupo de trabalho a partir do CONCIP, que é o conselho que articula os institutos públicos de pesquisa, com um prazo que já, inclusive, foi exaurido, para produzir um decreto fazendo as alterações que são passíveis de ser feitas por ato do Poder Executivo. Então, uma parte da lei de inovação poderá ser alterada naquilo que não depende de um projeto de lei. E, inclusive, a Rosemary é um dos membros desse grupo de trabalho, constituído pelo vice-governador. E, até onde eu sei, depois ela pode deixar um pouco mais claro, essa proposta de decreto está hoje na Procuradoria-Geral do Estado, aguardando a edição do ato pelo governador. Ao lado disso, um segundo movimento, que é preparar um projeto de lei a ser encaminhado à Assembleia Legislativa, mudando, aí sim, todo o marco legal que se tem aprovado na Assembleia Legislativa, dando a ele um novo formato, dialogando com a legislação aprovada em Brasília e as mudanças que decorrem desta visão que se tem hoje da reforma do Estado, da relação público-privada, das modalidades de gestão das políticas públicas e como incrementar estas áreas de tecnologia, de ciência, inovação, pensando o desenvolvimento do Estado, de tal forma a rever e modernizar o papel hoje dos institutos públicos de pesquisa, as fundações públicas, ou, eventualmente, lançando mão de outras fundações, como é o caso das chamadas fundações de apoio. Então, o governo do Estado está atento a isso, mas a Assembleia Legislativa, infelizmente, ainda não se apropriou desse debate. É exatamente por isso que nós estamos promovendo eventos aqui na Assembleia por iniciativa de duas frentes parlamentares que eu coordeno, que é a frente em defesa das universidades públicas que atuam no Estado de São Paulo e a frente em defesa dos institutos públicos de pesquisa e das fundações públicas, dialogando com a Comissão de Ciência e Tecnologia para que os deputados se apropriem deste debate que acontece em âmbito nacional, uma vez que, logo, logo, nós teremos que aprovar uma nova legislação aqui na Assembleia Legislativa. E de que forma, deputado, essa legislação compensaria pontos, artigos que foram vetados da sua lei que cria a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia? Bom, quando eu propus a criação desta comissão e desta semana, eu fiz a semelhança do que eu já havia apresentado na Câmara Municipal, quando eu exerci o mandato de vereador e lá foi aprovada, e hoje já é uma realidade o funcionamento de uma comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação em âmbito municipal e uma semana que é, por ela, organizada. No caso específico do Estado de São Paulo, qual é o problema que nós temos? Nós temos agora uma legislação que aprovou esta semana estadual, entretanto, toda a parte do projeto de lei que dizia respeito ao que se pretende fazer, quais são os objetivos e como se organiza esta semana, esta parte foi vetada pelo governador quando sancionou a lei. Então, nós vamos depender muito, por exemplo, do CONCIT. O CONCIT é o Conselho de Ciência e Tecnologia que já existe no Estado de São Paulo. Entretanto, este conselho, que foi criado por decreto e dão por lei, ele é muito restritivo, ele não contempla a participação de pesquisadores, ele não contempla a participação de entidades como essas que estão aqui compondo este debate, seja o Conselho de Representantes de Empregados, seja a Associação dos Pesquisadores Científicos, o Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, não compõe o CONCIT. Então, nós temos um órgão que, a meu ver, é elitista, criado por decreto, enquanto que nós temos agora uma semana estadual que se propõe a fazer um trabalho educativo, abrir espaço para que o Poder Executivo mostre aquilo que ele vem fazendo e criando um mecanismo de interação. Então, eu apresentei um projeto de lei, que está em condição de voto aqui na Assembleia, para que a criação do CONCIT, que é o Conselho de Ciência e Tecnologia, se faça por lei, aí sim contemplando a participação dessas entidades da sociedade civil. A questão é, enquanto nós não temos um CONCIT democrático e a parte que tratava da organização da semana foi vetada pelo governo do Estado, quais são os mecanismos que nós vamos utilizar para fazer com que ela aconteça, exemplo, do que já existe no município de São Paulo? Esse é o nosso debate atual. Osmarie, como é que a gente leva isso mais para perto do empresário? Os empresários, eles sabem usar os benefícios, por exemplo, do marco legal, eles saberão usar os benefícios da lei paulista de inovação que virá? Eu acredito que sim. E torço muito para que os empresários, inclusive, continuem em frente, porque nós estamos sofrendo um processo aí de desindustrialização bastante preocupante, né? Quer dizer, pelo menos, toda a mídia especializada, os estudos feitos, tem mostrado que nós entramos numa fase bastante preocupante. Eu acho que existem vários mecanismos para permitir com que a ciência, a tecnologia e a inovação se aproxime do setor produtivo. Quando eu falo setor produtivo, eu entendo setor produtivo público e privado. Uma Petrobras é um setor produtivo público. As empresas, em geral, das diferentes cadeias produtivas, são setores produtivos privados. E a ciência e tecnologia tem que ser, obrigatoriamente, um instrumento de aumento de produtividade nesses setores, tem que ajudar a melhorar os produtos, tem que ajudar a melhorar os processos, porque tudo isso leva a crescimento econômico. Isso é importante para o Estado, é importante para o país. O empresariado não é um inimigo em si, né? Nós não podemos ter uma visão maniqueísta de mundo. Então, isso, a ciência e a tecnologia, ela tem esse papel de auxiliar o setor produtivo público e privado e melhorar as políticas públicas das diferentes áreas em prol da melhoria da qualidade de vida da população. Eu acho que, nos últimos tempos, Mauro, o empresariado tem, sim, utilizado. Ele tem se utilizado da lei do bem, que é uma lei federal que tem ajudado a incorporar a inovação no setor produtivo. Ele tem procurado o sistema de ciência e tecnologia para melhorar também os seus processos e produtos. E agora, eu entendo que nós pesquisadores, o sistema de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, também tem que entender que nós somos instrumentos para isso, né? Quer dizer, nós temos que, assim como nós auxiliamos a melhorar uma política pública na área de meio ambiente, na área de saúde, assim como nós desenvolvemos vacinas, assim como nós desenvolvemos, preservamos conhecimentos para a preservação de áreas de proteção ambiental, eu acho que nós temos também a obrigação de ajudar o setor produtor a melhorar e ter maior competitividade. E competitividade até latino-americana, competitividade até internacional. Eu acho que isso é fundamental. Eu espero que nós continuemos fazendo isso, mas eu lhe confesso que na atual conjuntura do país, Mauro, eu estou me sentindo, assim, bastante angustiada e pessimista, viu? É uma opinião pessoal minha. Sim. Sanchis, a situação que a gente tem a partir da aprovação em Brasília da PEC 55, que restringe os gastos públicos, como é que a gente garante os investimentos, os recursos necessários para a expansão do ensino público superior tecnológico? Bem, eu acho que é um desafio isso para todos aqueles que entendem a necessidade desse investimento, né? A gente vê o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia sendo reduzido e sendo alterado, sendo fragilizado, né? Sendo transformado na forma de um investimento, como eu diria, agora mudou uma rubrica lá, né? De investimento no MCT e agora para se obter essa alocação vai ser necessário umas outras condições. Eu acho que isso fragiliza o orçamento e também acho que a alocação de recursos para a área tecnológica, que aí, vamos dizer assim, é uma necessidade de integração entre o setor produtivo, setor de serviços e as instituições de pesquisa. Eu acho que ela precisa ter como eixo ações estratégicas de governo, né? Houve recentemente no país um papel muito importante das agências reguladoras, alocando fundos de pesquisa nos vários segmentos, né? Eu acho que essa foi uma experiência exitosa, né? Hoje em dia a gente pode dizer que os recursos não estão tão disponíveis quanto antes, né? Acredito que isso mereceria uma avaliação dos sucessos e talvez uma nova geração desse tipo de abordagem, né? A questão da educação tecnológica que você colocou aí é bem interessante porque, se você for ver pelo IBGE, nós vamos daqui 40 anos começar a decrescer na nossa população, né? Então, na década de 2040, segundo o IBGE, a nossa população brasileira como um todo vai começar a decrescer. A população economicamente ativa, que vai estar lá na década de 40, hoje tem 20 anos, hoje tem 19 anos, né? Então, o desafio para nós é ganhar as mentes, ganhar o interesse, ganhar a atenção desses jovens que estão hoje com 20 anos, com 21 anos, né? Para a temática da ciência e da tecnologia, para a temática daqueles desenvolvimentos que vão impactar a sociedade, porque eles são atores disso. E esse é um problema cultural, viu, mano? A gente, se a gente não faz agora, para os jovens que estão agora no ensino tecnológico ou mesmo no ensino universitário, né? Lá na frente nós vamos ter mais dificuldades ainda em pautar esses jovens, né? Pautar a vida deles. Hoje em dia, se tem muitas facilidades tecnológicas com o celular, com televisão, com uma série de jogos de entretenimento, e eu acho que a gente não está sabendo se posicionar do ponto de vista da divulgação da ciência e da tecnologia com a importância devida, né? Então, acho que a educação tecnológica é um passo, o CINTE-PQ valoriza bastante as ações nas semanas de ciência e tecnologia nacional e municipal para esse público, né? Acho que é um corte que, além do corte territorial, né? Também acho que precisa ter um corte geracional, né? A gente precisa ver a evolução desse tema ao longo do tempo. Hoje em dia já está muito difícil a gente discutir ciência e tecnologia como se fosse um tema corriqueiro. É uma coisa de Marte, né? Se discutir como desenvolver uma vacina, como melhorar o transporte, como gastar menos energia, com mais conforto. Tudo isso são termos que estão no nosso cotidiano, mas a gente não consegue visualizar isso como um melhoramento científico, uma inovação tecnológica, né? Então, para isso, a gente precisa começar a traduzir esses desafios para os jovens, colocar claramente que eles são atores desse processo, né? Eles são dependentes direto das inovações que se fará aqui e se a gente depender das inovações importadas, nós vamos usufruir muito menos, né? A nossa economia e nossa sociedade vai alimentar uma dependência dessas inovações que não vão estar aqui dentre nós, né? Então, acho que a gente tem sim um papel importante na educação tecnológica, na educação dos jovens hoje em dia, né? E acredito que a semana, né? Ela vem cumprir um papel relevante. Imagina se a gente conseguir alinhar a semana nacional, a estadual e a municipal. Isso é uma chacoalhada, né? Isso é uma chacoalhada em alguns públicos específicos. Eu acho que tem condições de construir uma pauta importante, de articular os diversos segmentos interessados na questão, né? E na semana provocar, sim, um ganho nessa direção. Onde é que está essa dificuldade em traduzir para o jovem, essa dificuldade relatada pelo Sanches, sobre a importância da tecnologia, enfim, prepará-los lá para a década de 40, que parece que não está longe, mas o futuro logo chega. Bom, eu acho que essa iniciativa da Semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, ela vem a calhar, porque você tem a Semana Nacional, aqui em São Paulo nós temos a Semana Municipal, e em alguns outros municípios você pode ter iniciativas, né? A gente já sabe, eu não sei pontuar iniciativas que você tem de Semana Municipal de Ciência e Tecnologia, mas se você consegue articular isso em termos do Estado de São Paulo, você vai ter um ganho, assim, absurdo. Precisamos ver agora como que nós vamos fazer essa articulação, porque você tem a Semana Nacional, onde as instituições de pesquisa, aí são os institutos, provavelmente algumas ETECs, algumas FATECs também fazem inscrição de eventos dentro dessa Semana Nacional, e os municípios também se articulam, quando eles já estão organizados para isso, como no caso do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação aqui de São Paulo, nós também nos articulamos e ajudamos a construir essa aproximação desse público da ciência e da tecnologia. Então, nós temos uma experiência já de três edições diferentes e, ao meu ver, ao ver do Conselho, exitosas, né? Então, se você amplia isso para o Estado de São Paulo como um todo, vai ser uma possibilidade de você fazer essa formação e essa aproximação continuada desse jovem e dessa sociedade do sistema de pesquisa. Ou seja, não são só os jovens e a sociedade organizada ou não, mas também as empresas públicas ou privadas que estão espalhadas no território do Estado de São Paulo, que vão ter essa possibilidade de se aproximar e de estar discutindo e se apropriando de acordo com o projeto de desenvolvimento local, se apropriando do que você tem de conhecimento naquela região e no Estado como um todo. Ou seja, é um processo de troca muito intenso, né? Porque quando você fala em ciência, tecnologia e inovação, você fala de uma necessidade cada dia maior de uma formação continuada. Não existe mais essa de que você forma o jovem nos cursos, né? E não, existe uma necessidade, a ciência, a tecnologia, ela exige uma dedicação contínua, um processo de busca pelo conhecimento, busca pela inovação, é uma coisa bem, vamos dizer, intensa. E aí eu acho que essa semana... Agora, se você me permite, Mauro, eu acho que a gente precisa, num momento como esse, inclusive, sensibilizar o Executivo Estadual para manter aquilo que foi conquistado em termos de instrumento para popularização do conhecimento científico e tecnológico. Uma coisa com a qual eu não me conformo foi o fechamento da Estação Ciência USP, lá na Guaicurus, na Lapa. Vamos falar de coisas agora concretas, né? Como é que você transmitia esse conhecimento? Várias instituições do Estado de São Paulo, ao longo da existência da Estação Ciência, fincaram lá aos seus pés. O IPT, muitas vezes, fez demonstrações lá, o Butantan também. Aquilo, por que Estação Ciência? Uma iniciativa do professor Cordovaldo Pavlano, do professor Ernst Hamburger, e que um belo dia se olharam todos aqueles galpões Fabris abandonados na Guaicurus da Lapa e disseram, vamos criar aqui um museu de ciência e tecnologia para que as pessoas entendam o que é desenvolver ciência e tecnologia. E um belo dia, o professor Cordovaldo Pavlano disse, que nome nós daremos a isso? E chamaram o publicitário, aquele famoso, cujo nome eu esqueci agora, que é torcedor, inclusive, do Corinthians. O Washington Oliveto. O Washington Oliveto. Ele passou por ali na Guaicurus, olhou, 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 falou aqui era um antigo matadouro, aqui tem o trilho da estrada de ferro, estação, 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 estação ciência. Assim surgiu o nome. E aquela estação recebia, Mauro, mais de 500 mil pessoas, mês, entre adultos, crianças, idosos, escolas, com inúmeras temáticas lúdicas, mostrando que a ciência e a tecnologia está na nossa vida, no cotidiano, naquilo que você come, naquilo que você veste, naquilo que você assiste, nos dispositivos móveis que você usa. E, no entanto, hoje você vai lá, está fechado. Por quê? Porque provavelmente não tem orçamento para poder manter a estação funcionando. Então, quer dizer, isso eu acho que a semana tem que ter o caráter simbólico da discussão, mas tem que ser, ao mesmo tempo, acompanhada pela definição de políticas públicas nessa área que permitam instrumentos concretos para fazer com que essa difusão se dê. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei, falando hoje da lei de autoria do deputado Carlos Néder, do PT, que instituiu a semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Agora é Lei, na TV Assembleia SP, falando sobre a lei de autoria do deputado Carlos Néder, do PT, que institui a semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento. Deputado Carlos Néder, voltando naquela questão da PEC 55, que restringe os gastos públicos, essa necessidade de expansão dos investimentos no ensino superior público tecnológico, a partir dessa restrição, como é que fica? É uma contradição porque é uma mudança de paradigma. Até então, nós vínhamos trabalhando com o conceito de piso de gastos. E agora, com a Emenda Constitucional 95, que derivou da PEC 55, foram estabelecidos os tetos que vão vigorar por 20 anos, apenas corrigidos pelo IPCA. Isso gera uma restrição de recursos que seriam fundamentais para expandir áreas consideradas prioritárias. E, pelo entendimento que se tem da legislação federal, para você aumentar o gasto em uma determinada área, você vai ter que identificar qual é aquela que será preterida. O que nos preocupa mais ainda é que, nos Estados, as Assembleias Legislativas deverão receber projetos de lei com o mesmo teor, colocando em questionamento a política de pisos e instituindo o teto de gastos. E, mais do que isso, há um questionamento à vinculação de receitas. Se nós conseguimos manter, até hoje, a autonomia das universidades públicas estaduais e conseguimos manter a FAPESP como instituição de fomento com a importância que ela tem, é porque foi estabelecido um tipo de vinculação de receita com o ICMS e que permitiu a expansão das universidades públicas estaduais e também a FAPESP. Agora, isso está sob questão. Se essa é a melhor maneira de nós incentivarmos a área de ciência e tecnologia e também as universidades. Daí, por que, é preciso que a gente faça um debate mais amplo. Qual é a proposta que nós temos de reforma do Estado? Até que ponto nós queremos ou não fortalecer as instituições públicas? Se a tendência deste e dos próximos governos será de comprar consultorias no mercado em detrimento do fortalecimento das suas próprias instituições, dos seus próprios organismos? E nós temos o receio de que isso possa estar em curso. Na medida em que o CEPAM foi extinto, que a FUNDAP foi extinta, que há todo um questionamento sobre a condição ou não de manter os institutos públicos de pesquisa sob responsabilidade do governo do Estado, nós entendemos que é preciso trazer esse debate, seja por meio da Semana de Ciência e Tecnologia e Inovação, seja trazendo os agentes públicos, o Conselho de Ciência e Tecnologia, para que nós entendamos o que é que se quer fazer na esfera pública e quanto disso nós vamos deixar sob responsabilidade da iniciativa privada. No caso citado aqui pela Rosmarie, eu entrei com requerimento na Comissão de Ciência e Tecnologia pedindo que o reitor da Universidade de São Paulo venha à Assembleia Legislativa explicar o porquê do fechamento da Estação Ciência. É inaceitável, no momento em que a Assembleia abre uma semana, cria as condições de uma comissão com participação do poder público e da sociedade, que um órgão tão importante como aquele seja fechado, prejudicando a compreensão da população sobre o trabalho que se desenvolve nesta área. E as suas providências, deputado, em relação à crise no Instituto Butantan? Nós fizemos uma proposta de inicialmente ouvirmos o denunciante, que é o André Franco Montoro, que respondia pela fundação privada e ele disse que havia malversação de recursos, contratos direcionados, superfaturados, então o correto seria primeiro ouvir o denunciante. Após a vinda dele, que ainda não foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia, é preciso que a gente traga aqui o Dr. Jorge Calil, como ex-diretor do Instituto Butantan, uma pessoa renomada, séria, reconhecida mundialmente, que tem um papel fundamental, inclusive, na questão da vacina contra a dengue, que está na sua fase decisiva, que é a fase 3, para saber por que esse trabalho foi interrompido, por que ele foi tirado da presidência do Instituto Butantan e o que ele tem a dizer em relação a essas denúncias que estão sendo formuladas pelo André Franco Montoro. Eu acho que a Comissão de Ciência e Tecnologia tem a obrigação de propiciar essa resposta à população de São Paulo. O tempo do nosso programa já está se esgotando. Eu vou pedir a palavra, vou dar a palavra para a Rosemary para a sua conclusão sobre o nosso tema, a lei do deputado Carlos Néder. Ok. Complementando aí o raciocínio de todos nós aqui, dos colegas, eu gostaria de dizer que o conhecimento da sociedade civil sobre ciência e tecnologia é ainda dramaticamente muito baixo. Para os senhores terem uma ideia, a última pesquisa sobre a percepção pública da ciência e tecnologia do Brasil, que foi realizada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, apontou que somente 4% dos participantes da pesquisa conseguiam, conheciam ou conseguiam indicar alguma instituição que faz pesquisa no país. 4%. Isso é uma coisa dramática. Por outro lado, nós gostaríamos de salientar que, apesar desse quadro dramático, há um movimento iniciado pelas instituições de ciência e tecnologia para superar esse fosso que existe entre a sociedade civil e aqueles que produzem o conhecimento científico e tecnológico. Essa questão da percepção pública da ciência e tecnologia vem ganhando muito espaço entre os parlamentares, entre os políticos, entre a sociedade civil em geral e a iniciativa do deputado Néder com esse projeto de lei que agora foi sancionado pelo executivo e pelo governador vem em boa hora. É mais um instrumento, além da Semana Nacional e da Semana Municipal, para que nós possamos, aqueles que produzem a ciência e tecnologia e inovação, socializá-la, publicizá-la e mostrar à população em geral que tudo aquilo que nós vivemos e sentimos no nosso dia a dia tem por trás a contribuição da ciência e da tecnologia. Ana Vitória, sua conclusão até um minuto? Bem, eu acho que nós agora, com a lei, nós temos um desafio muito grande, que é o desafio de verificarmos como nós vamos fazer a coordenação dessa ciência em termos do Estado de São Paulo e o desafio de envolver todas as instituições de pesquisa, os institutos, as universidades e todo o sistema estadual de ciência e tecnologia e articular isso com esses projetos de desenvolvimento local. Então nós temos agora que arregaçar as mangas, porque temos um grande trabalho pela frente e com certeza nós precisamos colher os frutos desse trabalho na situação que nós nos encontramos. É fundamental arregaçar as mangas agora. Sanches, sua conclusão? Bem, eu gostaria de parabenizar o deputado Néder sobre a propositura da lei e a luta para a sua aprovação. Acho que o deputado tem sido um grande parceiro nas lutas de nós que trabalhamos nessa área de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia. Isso tem que ser dito. E também em relação à sincronização ou alinhamento das semanas nacional, estadual e municipal, alguns podem achar que há sobreposição, mas não tem não, porque tem temas que estão vinculados municipalmente, localmente e tem temas que são estaduais, que aí eu acho que cabe discutir na semana, deputado. E acho que tem os temas nacionais, são os grandes temas da sociedade brasileira que estão afetos a todos nós, mas que a gente também tem que dar andamento. E em relação às dificuldades da organização e da gestão da semana, propriamente dito, eu gostaria de lembrar que para quem trabalha com ciência e tecnologia, adora falar sobre o seu trabalho. Então, assim, tem muita adesão voluntária. Então, existe a dificuldade da gestão, vamos dizer assim, da posição do governo do Estado, da sua gestão em relação à participação e organização dessa semana, mas eu gostaria de dizer que dentro das instituições de pesquisas no Estado de São Paulo, há muita adesão voluntária a esse tema. Então, assim, basta a gente ter a oportunidade, ter esse espaço, que espero que a gente possa aproveitar bem, que certamente vai ser bem valorizado. Sua conclusão, deputado Néder? Paulo, obrigado pela oportunidade de nós divulgarmos essa lei. Queria agradecer aqui a presença da Ana Vitória, agradecer do Oswaldo Sanches, a Rosmarie, e nós vamos precisar muito da ajuda da TV Assembleia, numa ampla convocação da sociedade civil, dos poderes públicos, das universidades, dos centros de formulação de pesquisa, dos sindicatos, associações, da sociedade civil, para que se incorporem nesse movimento participativo, para que se transforme em realidade cada vez mais consistente e produtiva essa semana estadual de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento. Nós aqui agradecemos a presença de todos e por essa possibilidade de prestar esse importante serviço ao telespectador da TV Assembleia SP. Falamos hoje sobre a lei de autoria do deputado Carlos Néder, do PT, que institui a Semana Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento. Fale-me sobre este programa na rede social, o endereço está aí no seu vídeo. Tchau, obrigado e até o próximo tema.